Chegamos a um ponto importante do nosso capítulo 1, que é Eu tenho que tratar a Ama no sistema Namastê? Porque a gente falou de Agni, de Sarabaga, de Kitabaga, etc. E a gente não falou nada de Ama até aqui. A gente só está falando de Vata Pitikapa. A resposta é Vata Pitikapa. São muito mais importantes do que Ama, do ponto de vista do nosso processo metabólico. A gente pode ficar com Agni zoado, sem estar com Ama. Que é o chamado de N-I-R-A com tracinho em cima, M-A. Nirama. O estado de Nirama, o teu metabolismo não está funcionando direito. Mas ainda assim, você não está necessariamente com A com tracinho em cima, M-A. Então, existem dois estados metabólicos importantes. Sem a presença de Ama como um critério importante. Nirama-do-sha. O dosha com S com pontinho embaixo. Ou, Sá com tracinho em cima. Sá-A-Ma. Ok? Esse A é com tracinho em cima. Sá-A-Ma-dosha. Então, por exemplo, suponha que você está prestes a comer uma refeição e teu Agni estava ali bonitinho. Aí você recebe um telefonema e imediatamente teu Vata Pitikapa se mexe. E você está num estado de Nirama-dosha. O teu metabolismo já está perturbado pelo Vata Pitikapa sem você ter gerado Ama. Ok? Então, a ideia do nosso processo metabólico, isso é muito importante, é o seguinte. Antes de Ama ser um problema, Vata Pitikapa sempre vão ser a raiz do problema. Enquanto, Doshas, como a gente ressaltou, usando a palavra, perturbando o Agni. Ponto. Parado. Na prática, o que é importante a gente entender é, a todo instante, a nossa máquina metabólica vai convocar de novo do sistema, digamos assim, da casa dos tecidos, do Chaka. Esse Chaka, ele é S com tracinho em cima, A-K-H-A. Ele vai sempre estar convocando do Chaka para o Kosta, para o escritório. Esse Kosta é K-O, S com pontinho embaixo, T com pontinho embaixo, H, Kosta. Depois a gente vai ver isso mais com detalhes. Esse trânsito do Vata Pitikapa, do ponto de vista macro, para o micro, para o tubo digestivo, para o nível celular, ele está acontecendo de acordo com o Suri e o Chandra. Com o Sol puxando para um lado, o Lua, a Lua, dependendo de como a gente vai traduzir, puxando para o outro. E antes da gente formar a Ama, antes da gente formar a Ama, as particularidades, as Gunas, os atributos de Kappa, Pitta ou Vata, mijados, como a gente estava falando, secesudos ou impulsados, quando estarem voltando da casa para o escritório, vão estar perturbando esse Agni maior de todos, ou de Atar Agni. E o processo metabólico, como a gente estava descrevendo antes, vai fazer toda uma desafinação dessa grande orquestra. A gente pode dizer que a orquestra, quando está tocando no teatro, é o macrometabolismo, quando o violonista está chegando em casa para praticar na sua casa, é o micro Agni, o dato Agni, etc. E aí, é onde a palavra Ama entra em cena. Neste processo que a gente está complementando, a gente ficou muito falando do Sarabaga e do Kitabaga, etc. Agora a gente tem que trazer um outro elemento, que é, na medida em que essa conversão metabólica, da parte, digamos assim, não metabólica para o tronco metabólico, ele já entra desafinado, o violonista chega bêbado na orquestra, na hora de, digamos assim, tocar no teatro, e isso acontece consistentemente, o corpo vai consistentemente estar digerindo ou com Vishama, ou com Tixna, ou com Manda Agni, respectivamente as perturbações de Vata, Pita ou Kapa. E esse processo consistente vai fazer com que o corpo, além de não estar conseguindo separar direito o Sarabaga do Kitabaga, ele vai estar começando a acumular um monte de tralha metabólica, que vai ser chamado de Ama. Sabe quando você bagunça e deu quarto num dia, e antes de você botar uma outra bagunça, você ajeita? Isso é a perturbação de Vata, Pita ou Kapa, ou Kapa, Pita e Vata, como a gente estava conversando, do ponto de vista da ordem metabólica. Mas antes disso, você fez um certo jejum terapêutico, você tomou uns temperos, um chá, etc. E você corrigiu aquele primeiro estágio, que não é o VDs mais para a Flentex, a gente vai chamar isso de Sanchaya. Um período onde o problema está começando a ser formado, mas ele ainda não é um problema persistente. Se esse problema que está começando a ser formado, ele não é devidamente, digamos assim, observado, a gente entra num outro estágio, aonde o processo persistente de acúmulo de Ama começa a mudar a regulação metabólica. É como se você, no geral, tivesse que andar com o teu pneu a, sei lá, a 26 libras. E você consistentemente começa a andar ele com 24 ou com 28. Você já, digamos assim, aprende que você vai e enche o pneu lá a 24 ou 28 e não mais a 26. O corpo começa a ficar burro. Isso, a presença de Ama nesse contexto, vai fazendo aonde? Você chega na bomba do posto e você aperta a 26 e, na verdade, ele está enchendo a 24. O sistema ele fica burro. A calibragem dele fica inadequada. E por mais que, atenção, você esteja fazendo a coisa relativamente certa, a coisa está dando relativamente errado. Pelo simples fato de que você está com uma bagagem acumulada de tralha metabólica. E essa tralha metabólica, a gente, do ponto de vista do processo fisiopatológico do Ayurveda, vai chamar de pracopa ou copa, dependendo do texto que você estiver lendo, aonde, consistentemente, o Agni fica e você, tipo, comeu bem, você comeu certo, mas o Agni bostou na tua digestão. E ali já é um contexto aonde a presença de Ama tem uma frase clássica do Ayurveda que é Na raiz de todas as doenças está a mão da Agni. Ok? Então, nesse lugar, nesse segundo momento, a pessoa já está, digamos assim, comendo certo e está dando errado, porque o Agni está bostildo. Ok? Sr. Bostildo, está o sobrenome do Agni. E ali, o que você precisa fazer? Você precisa meio que parar tudo, tocar o terror do aspirador de pó, fazer aquela faxina pesada, no sentido de dar uma atenção para o que o Ayurveda chama de Ama Pachana, que é você meio que fechar para balanço ali o teu processo digestivo e o teu Agni, você passar um dia meio que cuidando ele no final de semana. Por exemplo, ontem o meu Agni estava bostildo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, hoje, se eu me alimentar normal em termos de vata, pita e capa, em relação a que eu estou empetecido, isso não é suficiente. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar uma outra ferramenta da nossa caixinha terapêutica do Ayurveda, que é, para uma situação aonde, atenção para a palavra, cronicamente, persistentemente. O teu Agni está meio xoxo. Esse xoxo é com aquele S com o pontinho embaixo. Ou com o nosso X. Você simplesmente pensar em termos de vata, pita e capa, não dá mais conta, porque a gente está entrando no S, A com tracinho em cima, M, A. Sama, não é. Sama é Samadosha. Nesse estado. Não basta você tentar consertar vata, pita, capa, que seja. Não basta você tentar consertar o que a gente conversou como de Shama, Tikshna e Manda Agni. Esse outro Manda Agni que a gente vai chamar é o Manda Agni do Ama. E o problema é que no livro de Ayurveda essas duas palavras aparecem como a mesma coisa. Manda Agni do Kapa. Aparece como Manda Agni do Ama e não aparece distinção. Depois a gente vai ver que no cocô só aparece esse mesmo problema, etc. O que é importante a gente ressaltar aqui? Intoxicação metabólica vem por um desajuste metabólico prévio. E nesse momento de desajuste metabólico prévio, o que a gente está aqui no capítulo 1 do Ashwini querendo aprender? A você manobrar o Vata Pitikapa enquanto ele está quase que caindo da corda bamba. Quando ele já caiu da corda bamba e quebrou, sei lá, bateu de cara, etc. Isso já não é mais um estado de Nirama Dosha. E sim um estado de Saama Dosha. Aí como que a gente faz Amapachana? Se tem que fazer Amapachana no início do outono ou não? Se tem que fazer Amapachana comendo Kichere ou não? Se tem que fazer Amapachana comendo trífala e suco verde ou não? Essas são outras questões. Mas, qual é a diferença principal? É que num, você ajusta meio que o perfil da alimentação. Eu estou ficando mais vatiado, eu vou comendo coisas mais anti-vata e o meu Agni vai voltando ao normal. Mesmo no estado de Nirama Dosha. Quando eu estou no estado de Saama Dosha, eu vou comendo coisas mais anti-vata e meu Agni não melhora. Você fica falando, mas não está funcionando, eu estou vatiada e eu estou comendo comida anti-vata e eu não estou melhorando da vatice. Isso é a mesma coisa para o estado onde você tem um aliado da vatice, da petice, da capice como uma gangue. Você pode ter só, digamos assim, um bandido, o chefe da quadrilha, vai ser sempre o vata, o pita, o capa ou algum deles. Mas eles podem vir com, digamos assim, os Minions do Malvado Favorito que vão ser Ama. Certo? Se vocês viram o Malvado Favorito. Tem uma diferença importante entre os Minions, que é a Ama e o Malvado Favorito. que eu não lembro o nome dele agora, mas que seja. Entender que existe o agente e existem os colaboradores do processo de confusão. Um vai fazer pra você, o outro vai fazer pra você, mas o que esses Minions do Ama vão estar fazendo vai sempre depender do cuidado gru. Obrigado. A gente sempre vai ter que focar no gru, ok? Do vata, pita e capa, em vez de ficar focando na ideia de ama, 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 ama. Por quê? Você pode tirar a ama do corpo e ainda assim vata, pita e capa não está funcional de volta. Você tirar a ama do corpo não é necessariamente suficiente pro vata, pita e capa se reorganizar sozinho. Mas se antes de a ama se tornar um estado crônico, você já consegue operar a queda da corda bamba. Enquanto ainda está caindo, a formação de ama deixa de ser uma questão fundamental. A gente vai falar de ama enquanto ama metabólica, ama não metabólica. A gente tem vídeo sobre isso também. Mas é entender que... O que a gente está buscando com o capítulo 1? Um capítulo onde a gente, ao perceber que eu estou ficando um pouco mais com gases, eu estou entendendo que meu corpo não está conseguindo dar conta tanto daquele vata que eu estou comendo. Eu estou ficando um pouco mais com CC, eu estou ficando com um pouco mais de pita. Eu estou ficando com um pouco mais de retenção de líquido, eu estou ficando com um pouco mais de capa. Tendo esses critérios básicos, a gente começar a mexer neles antes do metabolismo como um todo entrar numa fossa, se atolar num ama. Ok? É legal 4x4 antes do negócio atolar. Vamos às perguntas. Para a galera do YouTube. Namastê. Aguardamos vocês na próxima. Chuyne, turmão. Diga, pessoal. Vamos às perguntas. Capítulo 1. Capítulo 1. Turma N. Fala.